PULSO LATINO Começa agora mais um episódio do Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Fernanda Paixão, aqui apresentando o nosso trigésimo nono episódio. Hoje a gente viaja para a América Central para conhecer um país que se fala muito pouco no Brasil. Um país que carrega sua posição geográfica estratégica como uma maldição que fez e faz crescer os olhos dos norte-americanos. Um país que tem um recurso muito valioso para o comércio mundial, mas que rendeu poucos frutos para o seu próprio povo. Estamos falando do Panamá, conhecido pelo seu canal transoceânico e pela sua condição de paraíso fiscal. Na primeira parte do episódio, Tiago Noronha, especialista em jornalismo internacional e estudioso do Panamá, vai contar um pouco da história desse país. Na segunda parte teremos uma entrevista com o intelectual panamenho Otávio Tapialu, professor da Universidade do Panamá na Escola de Sociologia da Faculdade de Humanidades. Antes de embarcar, eu queria lembrar que nós estamos no Apoia-se. A partir de R$ 5,00 você já ajuda o pulso a continuar melhorando. O link está na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. E a gente sempre lê os comentários que vocês enviam para a gente. Continue enviando seus recados, impressões e sugestões. Nessa jornada de latino-americanizar o Brasil, você também colabora compartilhando nosso podcast na rodinha de amigos, no grupo de colegas de classe ou até para aquele familiar meio reaça. Agora, vamos ao Panamá. Boa viagem! Bom, para introduzir o Panamá a alguém que desconhece a história do país centro-americano, é possível apontar três particularidades históricas daquela nação no contexto da América Latina. São especificidades encadeadas que atravessam a formação da nacionalidade panameia. Em primeiro lugar, a posição geográfica como fonte de poder econômico e político. Em segundo lugar, as relações com os Estados Unidos. E, por fim, a participação popular na luta pela soberania nacional. O Istmo do Panamá compreende a faixa de terra mais estreita das Américas. São cerca de 100 quilômetros que ligam ou separam os oceanos Atlântico e Pacífico. Essa posição geográfica privilegiada foi, desde o século XVI, cobiçada por forças externas e adotada pelas elites criolas locais como fonte de poder econômico e político, gerando fenômeno nomeado por alguns historiadores como transitismo. Desde o atingimento do Istmo do Panamá em 1501 e a subsequente colonização por europeus, essa singularidade geográfica determinou a ocupação, a disputa e a utilização do Panamá como rota de passagem. Entre o século XVI e o início do século XIX, a coroa espanhola manteve uma rota terrestre e fluvial para transportar de forma eficiente o ouro e a prata extraídos em terras americanas, assim como as mercadorias que abasteceram suas colônias no Novo Mundo. A etapa colonial do Panamá é marcada, portanto, por sua vocação como ponto de convergência de boa parte da riqueza que circulou nas colônias hispânicas da América e de africanos escravizados que integraram a força de trabalho compulsória nas possessões espanholas. Então, trânsito e comércio se tornariam a espinha dorsal do processo de formação econômica, política e social panameia. Já no século XIX, quando o Panamá esteve associado ao breve projeto bolivariano da Grã-Colômbia e, posteriormente, à Nova Granada, que viria a se denominar Colômbia em 1862, o transitismo panamenho teve seu apogeu com a construção da primeira ferrovia interoceânica. A descoberta de ouro na Califórnia, em 1848, desencadeou uma avalanche de pessoas interessadas em participar da economia garimpeira no oeste dos Estados Unidos. Circundar a América do Sul em navios pelo Cabo de Ornos parecia levar um tempo incompatível com a febre de ouro californiano. Foi para atender essa demanda que os Estados Unidos obtiveram do governo colombiano concessões para a construção e administração de uma ferrovia e a operação de linhas de navios a vapor e de terminais portuários na cidade do Panamá, no lado Pacífico, e em Colômbia, no lado Atlântico do Istmo. O boom arrefeceu com a conclusão da estrada de ferro que atravessava, de uma costa a outra, o território estadunidense. Mas a experiência serviu para consolidar uma elite liberal panamenha, associada aos interesses estrangeiros e para permitir que os Estados Unidos ampliassem sua presença e influência no Istmo do Panamá. Bem, e depois de seguidas negociações mal-sucedidas com os Estados Unidos para implementar um canal navegável nas últimas décadas do século XIX, o governo colombiano autorizou uma companhia francesa a iniciar a construção da via aquática. À frente da empreitada estava o conde Ferdinand de Lesseps, o engenheiro responsável pela abertura do canal de Suez, no Egito. O canal francês no Panamá nunca chegou a ser finalizado. Erros de projeto, febre amarela e outras barreiras naturais e a falência da companhia liderada por Lesseps culminaram na grande decepção para a sociedade francesa, que, orgulhosa de sua obra em Suez, investiu e perdeu altas somas de dinheiro nas ações da companhia do canal interoceânico. O ano de 1899 marcou o Panamá pela interrupção definitiva do projeto francês e pelo início da guerra civil colombiana entre conservadores e liberais, que ficou conhecida como a Guerra dos Mil Dias. Com sua economia desarticulada e exaurida pelo conflito bélico, sem autonomia política e sem recursos tecnológicos e financeiros, ou mesmo um parceiro para continuar o projeto de canal navegável, a elite transitista panameia se associou aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e dos executores da companhia francesa do canal, para então negociar o apoio à independência do Istmo em troca da concessão para a continuidade da construção do canal pelos Estados Unidos. Isso nos leva à segunda especificidade da história panameia, as relações com os Estados Unidos. É possível afirmar que o Panamá foi um balão de ensaio das políticas estadunidenses para a América Latina. Foi lá que a Nação do Norte testou e implementou todo tipo de ingerência política, intervenção militar, pressão econômica e até o estabelecimento de um enclave colonial, comparável apenas com a base de Guantánamo, em Cuba, só que numa escala significativamente maior. Ainda no período colombiano, o Panamá foi alvo de diversas intervenções dos Estados Unidos que orientavam seus diplomatas a buscarem acordos com o governo da Colômbia e até da Grã-Bretanha para garantir a exclusividade ou a prioridade na implementação de um canal navegável. Desde então, os Estados Unidos adotaram a prática de supervisionar, fazer vistas grossas para golpes de Estado e até de apoiar a manipulação dos resultados eleitorais, de forma a garantir que o lado vencedor fosse sempre aquele favorável aos seus interesses no Panamá. Dois momentos importantes demonstraram o apetite dos Estados Unidos em exercer um papel de potência hegemônica no ístimo do Panamá. Um incidente aparentemente banal, a briga entre um comerciante panameño e um cidadão estadunidense que se recusou a pagar por uma fatia de melancia que consumiu, escalou para um conflito internacional e a posterior obrigação do governo colombiano de indenizar os Estados Unidos. O outro momento foi a chamada Paz de Wisconsin, a assinatura do armistício da Guerra dos Mil Dias, no navio estadunidense que deu nome ao termo e colocou os Estados Unidos novamente em situação de proeminência nos assuntos envolvendo o território panameño. E em troca da garantia de apoio militar da Marinha dos Estados Unidos à sua declaração de independência em 1903, a elite liberal do Panamá autorizou Philippe Bunot-Varilla, um representante da companhia francesa do Canal, a negociar os termos de um acordo com os Estados Unidos que estabeleceria as regras da concessão do direito de construir e operar o Canal. Quando a comitiva panameña chegou a Washington, o tratado já tinha sido convenientemente assinado, inaugurando, 15 dias após a independência do Panamá, uma relação absolutamente desigual entre as duas nações. O tratado Rei Bunot-Varilla concedia aos Estados Unidos o direito perpétuo de uso, ocupação e controle de uma faixa de terra no entorno de um canal navegável, que seria por eles construído, administrado e protegido. Nessa área, denominada Zona do Canal, os estadunidenses teriam autoridade política e administrativa absoluta, em detrimento de qualquer jurisdição do Panamá sobre esse espaço geográfico. Sob o risco de retirada do bloqueio naval que desencorajava uma contra-ofensiva colombiana para tentar recuperar o ístimo, os separatistas panameños tiveram que engolir o tratado e quase imediatamente iniciaram a reivindicação da revisão dos termos que retiravam parte da soberania sobre seu território, inaugurando uma relação bilateral desigual e conflituosa pelas oito décadas seguintes. E os Estados Unidos rapidamente transformaram sua presença na zona do canal em ponto de partida para interferência nos assuntos internos do Panamá. São vários os exemplos. O processo de deposição de armas e posterior dissolução da Polícia Nacional, o convênio monetário que pareou a moeda nacional, o Balboa, ao dólar, a aplicação da política do Gold Row, Silver Row, em que os panameños estrangeiros e os estadunidenses afrodescendentes que trabalharam na construção e operação do canal, que foi inaugurado em 1914, recebiam salários inferiores aos dos funcionários estadunidenses de pele branca. Essa situação perdurou até que a política segregacionista fosse revogada nos Estados Unidos. Outros exemplos. A defesa dos interesses das empresas bananeiras estadunidenses na disputa fronteirista entre o Panamá e a Costa Rica. E o momento mais dramático, que foi a invasão militar, em dezembro de 1989, que capturou Manuel António Noriega, o levou prisioneiro para Miami e deixou um rastro de milhares de civis e militares panameños mortos e feridos e inúmeras edificações destruídas pelos desproporcionais bombardeios e ataques por terra. É preciso, portanto, contextualizar a dimensão social desse processo na terceira particularidade da história panameña, a participação popular na busca pela soberania. A década de 1920 marca o início de uma transição, em que os grupos populares deixam os sarabaldes, isto é, saem das margens e da órbita das elites transitistas e assumem maior protagonismo na política e na formação nacional do Panamá. Em alguns momentos até se associando com a diminuta burguesia agrária. É nesse período que começam a se formar organizações sindicais e populares, como o Movimento do Inquilinato, que lutou contra os valores abusivos dos aluguéis nos imóveis próximos à zona do canal, e a Action Comunal, que agrupou profissionais liberais e segmentos da classe média e tomou o poder em 1931, convocando eleições no ano seguinte. Essas agremiações tiveram um papel fundamental de pressão pelo indeferimento do convênio de bases militares, em 1947, quando os Estados Unidos pleitearam permanecer nas áreas que havia arrendado fora da zona do canal, durante a Segunda Guerra Mundial, para aumentar a proteção do canal. Outro movimento de enorme importância foi a Federación de Estudiantes de Panamá, a FEP, que já em 1947 participou das manifestações públicas e teve um estudante baleado. Foi a FEP que protagonizou duas das ações de maior peso simbólico e de impacto na pressão popular para que o governo federal deixasse sua posição revisionista do tratado do canal do Panamá para uma atuação mais enérgica contra o imperialismo estadunidense. Os estudantes realizaram as Marchas das Bandeiras. Primeiramente, em 1958, na chamada Operación de Soberania, para hastear a bandeira do Panamá em edifícios públicos da zona do canal, fazendo valer um acordo assinado entre os dois países, mas que não era cumprido pelas autoridades e cidadãos estadunidenses no Panamá, o chamado Zonians. Em 1964, outro episódio dramático, quando em meio a grandes manifestações populares, um grupo de estudantes decidiu atravessar as cercas da zona do canal para achar a bandeira do Panamá e foi agredido e expulso pelos Zonians, dando início a um conflito que colocou a polícia e o exército estadunidense contra a população civil panameia, deixando 21 mortos e centenas de feridos. Essa data ficou conhecida como El Dia de los Mártires e representou, num primeiro momento, o rompimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos e a subsequente negociação de um novo tratado sobre a presença estadunidense na zona do canal. A proposta dos Tratados 3 em 1, apresentada em 1967, mantinha a submissão do Panamá à situação desproporcional, causando mais desconfiança e descontentamento popular. Foi nesse caldeirão que uma facção nacionalista da Guarda Nacional se aproveitou da desorganização das oligarquias liberais, derrubou o recém-empossado presidente Arnulfo Arias e iniciou um período de ditadura militar que só terminaria com a invasão estadunidense no final de 1989. Arias era experiente em golpes de Estado. Aquela era a terceira vez que ele era derrubado como presidente da República, mas também já havia participado do golpe de 1931, por exemplo. A tomada de poder pela Guarda Nacional no Panamá se soma a outros movimentos revolucionários encabeçados por militares nacionalistas latino-americanos, como no Peru e na Bolívia. O golpe militar de 1968 levou ao poder o general Omar Torrijos, que até a sua morte em um acidente aéreo em 1981, construiu a imagem de um dos mais importantes líderes do Panamá, responsável por criar uma corrente política, o torirismo, e o Partido Revolucionário Democrático, o PRD, que já governou o Panamá em anos recentes. De seu governo até hoje controverso, e que à época foi classificado pelo historiador panameño Ricardo Tessoler como bonapartista, pode-se afirmar que no campo interno, ao mesmo tempo centralizou os poderes e instituições democráticas liberais e reprimiu pelo uso da força a dissidência. Mas também realizou reformas populares e institucionais, como a estatização de empresas de serviços públicos, historicamente nas mãos dos Estados Unidos, uma tentativa de reforma agrária, ainda que com poucos avanços, aproximando torirros das classes trabalhadoras rurais e também urbanas, e a criação de juntas comunais, ampliando a participação política das classes populares. Outro polêmico marco do governo Torirros foi a ampliação e abertura do sistema financeiro na década de 1970, atraindo bancos estrangeiros e transformando o Panamá nos anos seguintes em um paraíso fiscal, exemplo da Suíça e outras partes do mundo. No campo externo, Torirros obteve maior êxito e contou com o apoio de parte da população e da intelectualidade. Ao internacionalizar a questão do canal, assumindo uma posição nacionalista, anticolonialista e terceiro-mundista, ele se aproximou do grupo de países não alinhados, dos governos da União Soviética e de Cuba, sem perder a habilidade de negociar com os Estados Unidos e conseguindo dar visibilidade à causa panameia na Organização das Nações Unidas. Esforço esse que gerou resultado em 1977, quando o Panamá e os Estados Unidos assinaram dois tratados que previam a devolução em um prazo de 20 anos, contados a partir de 1979, do canal e das áreas ocupadas pelos estadunidenses. Ainda que, ao ratificar o segundo tratado, o Senado estadunidense tenha acrescentado uma cláusula que autorizava a intervenção militar em caso de ameaça à neutralidade do canal, o processo de reversão da zona do canal foi concluído em 31 de dezembro de 1999, na véspera da virada do milênio. Com a morte de Torirros e após um hiato de reorganização das forças políticas e dentro da própria Guarda Nacional, quem assumiu o poder foi Manoel Antônio Noriega, uma figura menos carismática e mais belicosa do que o seu antecessor. Noriega, a exemplo da maior parte das cabeças da Guarda Nacional, passara por treinamentos pelas forças armadas dos Estados Unidos, no Peru e na própria zona do canal, na Escola das Américas, local por onde passaram diversos militares e agentes torturadores dos regimes ditatoriais latino-americanos. Da relação com os Estados Unidos, Noriega saiu como agente da CIA, o que levou mais tarde a um duplo papel com o envolvimento no contrabando de armas e drogas que passavam pelo Panamá. Quando os interesses entre as duas partes deixaram de convergir nos anos 1980, Noriega tornou-se o inimigo. Internamente, Noriega reprimia o crescente movimento civilista, que reivindicava o fim do regime militar e, é claro, a volta ao poder dos liberais. Ao mesmo tempo, eram criados os Batalhões da Dignidade, milícias populares formadas por civis fiéis ao governo do general. Após um processo de estrangulamento econômico e de uma forte campanha midiática sob o governo Ronald Reagan, seu sucessor George Bush decidiu dar um passo à frente na distensão com o Panamá e autorizou, em 20 de dezembro de 1989, a chamada Operação Justa Causa. Mais de 30 mil militares estadunidenses, parte deles já alojada na zona do canal, realizaram uma ofensiva militar contra os quartéis das forças panaménas. Bairros residenciais inteiros foram bombardeados e terminaram incendiados, desalojando setores populares e vitimando uma quantidade até hoje inconclusa de civis, sendo que uma parte dos corpos foi enterrada em valas coletivas e outra parte foi transportada para Honduras para encobrir o número real de fatalidades. Noriega se exilou na Embaixada do Vaticano, mas não resistiu à pressão. Se entregou dias depois, sendo imediatamente levado para os Estados Unidos, onde foi julgado por tráfico internacional, corrupção e assassinato, e cumpriu pena de prisão até ser transferido para a França e finalmente voltar ao Panamá em 2011, onde passou encarcerado seus últimos anos de vida. O episódio colocou em dúvida a intenção dos Estados Unidos em cumprir o acordo de reversão do canal, sob os argumentos de combater o narcotráfico internacional e de reconstruir a colapsada democracia liberal no Panamá. Mas nada disso se concretizou. Ao contrário, de forma gradual, o Panamá assumiu integralmente a administração do canal e o fez de forma exemplar, elevando rapidamente os ganhos financeiros da operação da via interoceânica. Também ocupou as instalações revertidas da zona do canal e, a partir de 1994, realizou uma sequência de eleições presidenciais sem intervenções, manipulações e com alternância de poder. O Panamá ingressou no século XXI com a autoestima resgatada juntamente com a soberania sobre a totalidade de seu território. Mas não foi sem contradições e desafios que o país atravessou as duas últimas décadas, um período de relativa estabilidade política, de grande crescimento econômico e desenvolvimento urbano, acompanhado de episódios de repercussão internacional, como o escândalo envolvido a empresa brasileira Odebrecht e diversos personagens da política panamenha, incluindo o ex-presidente Ricardo Martinelli e seus filhos, e o caso do vazamento dos Panama Papers. E é para entender o atual momento histórico e o papel internacional do Panamá que vamos conversar agora com o sociólogo, psicólogo, cientista da educação, escritor e professor da Universidade do Panamá, doutor Octavio Tapia Lu. No breve resumo que eu apresentei sobre o Panamá, eu mencionei três eixos fundamentais. As perspectivas históricas, econômicas e as relações com os Estados Unidos. Essas três áreas de análise são suficientes para explicar a complexidade da realidade nacional panameia? Que outros aspectos você pode acrescentar? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pela convida, Tiago, e, ademais, um afectuoso saludo aos integrantes do Pulsos Latino. Com respeito à pergunta que me faces, sim, os três eixos que me ensinam como fundamentais para analisar a realidade nacional do país não são suficientes. Ou seja, são umas, mas outras mais que, neste momento, em minha opinião, são derivadas das condições históricas, políticas e econômicas, mas que, neste momento, têm uma importância maior, têm uma importância cada vez maior. Portanto, então, a realidade social panameia é muito complexa. É complexa em que sobrepasam os três eixos que señalas. Mas estes eixos são importantes. Realmente, Panamá tem condições atuales que se derivam das lutas históricas do país com respeito à soberania nacional, e esse é um aspecto importante na consciência colectiva da população. É importante, pois é uma luta permanente que Panamá teve em seus 100 anos de história com respeito aos Estados Unidos, mas a reversão do canal de Panamá para o nosso país implicou, pois, uma culminação de uma luta que se vem generando décadas atrás. Por exemplo, eu coloco um elemento que é o movimento estudiantil do 9 de enero de 1964, que implicou uma primeira forma de enfrentamento directo com os Estados Unidos por a luta por a soberania do país, por a soberania nacional. Esse elemento foi importantíssimo como um dos movimentos que desatou, desatou já não somente social e políticamente, mas também diplomáticamente, uma série de condições para a reversão do canal de Panamá a nosso país. Depois tem a ver a firma dos Tratados de Torrijos-Cárter, que foi precedida por os movimentos que liderou o general Omar Torrijos com respeito à luta por o canal, e que se culminou com a firma dos Tratados de Torrijos-Cárter no 7 de setembro de 1977. Prácticamente foi também o momento crucial que colectivou a sociedade panameña, que se movilizou como um só homem em forma como se culminou esta firma como elemento importante para a reversão definitiva do canal de Panamá a nosso país, o que denominou com Marto Rijos como a quinta fronteira. Isto implicou, Tiago, movimentos importantíssimos no país, de consciência nacional, de identidade nacional, de luchas políticas que determinou as futuras generações. Sin embargo, você tem também outro processo que também foi muito importante, neste momento, por as relações com os Estados Unidos, é a invasão dos Estados Unidos a Panamá, o 19 de diciembre, é exatamente o 19 de diciembre de 1989, a das 11h45 da noite. Alguns autores dizem que o 20 de diciembre não foi exatamente o 19 de diciembre de 1989. Esse hecho implicou as condições necessárias para que Estados Unidos desmembrara, não somente a a força de defesa que representava o general Manolo Antonio Noriega, mas que implicou a desarticulación dos movimentos sociais, a desarticulación das luchas por a soberanía, e de desmovilizar a população, especialmente com efectos para a juventude, como me vou referir mais adelante. Então, este hecho, a forma de desarticulación dos movimentos sociais, de desarticular a consciência política nacional, as luchas nacionais, implicou efectos que ainda estamos vivendo. Então, em esse sentido, me refiro a tua pergunta, das relações com os Estados Unidos, que implicou, então, uma perspectiva histórica, econômica, e das luchas nacionais, o qual, há muito escrito sobre isso, mas realmente, eu te analiso de que não são suficientes para explicar a complexidade da realidade nacional atual. e depois te vou agregar outros elementos. Durante o século XX, diferentes organizações populares, sindicais e estudantis desempenharam um papel importante no debate e na luta pela soberania e consolidação nacional do Panamá. Esses movimentos ainda seguem organizados e desempenham um papel político relevante na atualidade? Quais são os dilemas e as preocupações atuais dos trabalhadores e, sobretudo, dos jovens panaménios? A pergunta é muito amplia, Tiago, e também toca distintas aristas simultaneamente. Vamos a ver isso uma por uma, desmembrá-las uma por uma. Os movimentos estudiantais realmente han sido afetados. Ou seja, te mencioné agora, te mencioné de que a importância que teve a invasão a Panamá não somente foi o momento histórico este de a invasão, de baixar do poder que era o general Manuel Antonio Noriega, mas que implicou uma planificação a longo prazo, especialmente orientada a desarticular os movimentos estudiantais e, ademais, desarticular a consciência nacional dos jovens, fundamentalmente. e, ademais, afetou generacionalmente a população, em um sentido de pérdida de um processo identitário. É a dizer, quando falamos de pérdida de um processo identitário, é que a identidade nacional que antes estava sendo sumamente arraigada na população porque havia um norte, havia um líder, havia uma direção. Esta desarticulação econômica, social e política implicou também a desarticulação da consciência nacional da população e especialmente dos jovens. Então, este foi um plan muito bem montado, com efeitos inmediatos, mas com efeitos a futuro. Então, temos os efeitos que, combinados com outros elementos, como são, por exemplo, o problema da desigualdade no país, como, por exemplo, temos o problema da baixa educação no país, ou seja, um nível de educação baixo, insuficiente para o desenvolvimento de um pensamento crítico e um pensamento científico na sociedade. Estos elementos educativos atualmente carecem da possibilidade de poder, digamos, colocar a nossos jovens em sitios importantes de conhecimento científico e tecnológico para o que responde as necessidades atuales. Se desarticulou uma reforma educativa no país no tempo do general dos rios, eu participo, eu era parte de isso, se desarticulou onde teníamos ali hace 45, 40 anos, 45 anos mais ou menos, uma posição de desenvolver uma qualidade educativa científica que permitiria colocar a Panamá há 45 anos no melhor desenvolvimento científico e tecnológico mundial. Isso se perdeu. Ao perder isso, então, que quedou? Uma educativa mediocrizada, uma educativa sostenida intencionalmente também, ou seja, sostenida, mas em forma de eficiência. E isso temos agora. Temos esse problema agora de que praticamente se han perdido duas ou três generações na população para poder recuperar o que se estava construindo anteriormente. Então, ter uma educación deficiente ou insuficiente não permite a população estudiantil, ter uma consciência política científica, senão que nada mais se estabelece uma política coyuntural, imediatista, fácil, sem compromissos reales, sem compromissos reales, sem conhecimentos. Estes são problemas de carença de um sistema educativo debidamente modernizado e organizado para desenvolver uma mentalidade, um pensamento crítico e científico, evidentemente que destruye ou dificulta as possibilidades de um processo de identidade no qual o panameiro define a onde quer ir, quem é, qual é sua morte, qual é sua possibilidade de desenvolvimento. Estes aspectos permitem que o panameiro profundize ou amplie alguns aspectos que estão dentro de sua personalidade coletiva, como são, por exemplo, a fugacidade, o imediatismo, a luta por coisas não importantes, a dificuldade de planificação, a dificuldade para ter um sentimento de coesão entre os objetivos nacionales. Estes são elementos que são resultado deste processo, que é muito mais amplio do que estou explicando, mas estou dando alguns pontos importantes. Então, se refleja também na desconfiança sociopolítica da sociedade. Há desconfiança política, desconfiança social. O panameiro já tem dificuldades para confiar em seus dirigentes. Agora temos também carença de líderes, não há liderazgo nacional. Então, a população anda de acordo com seus interesses próprios, anda, participa de acordo com as coisas fugazes. E se a isso você agrega o papel que jogam os meios de comunicação, os que jogam os interesses detrás dos meios de comunicação, o que joga uma falta de estimulação à responsabilidade individual e colectiva ante seu desenvolvimento nacional. Evidentemente, se perde o sentido, se perde o sentido social, se perde o sentido do futuro e se perde o sentido da história. Então, temos situações complexas. muito complexas que fazem pensar, Tiago, que o maior problema do nosso país é o próprio panameiro, é a própria população, que não é capaz de desenvolver, porque se lhe impede desenvolver, se lhe dificulta desenvolver por desigualdades. Então, se temos desigualdades educativas, se temos desigualdades laborais, se temos desigualdades em saúde, se temos desigualdades em vivenda, etc., etc., que corresponden a satisfação das necessidades básicas da população, então, estas condições de desigualdade, evidentemente, que cream sentimento de malestar, sentimento de falta de confiança em si mesmo. Há processos de subvaloración, de subvaloración personal e colectiva de la población, de la población panameira, em termos generales, porque resalto que aqui há gente sumamente capaz, profissionais altamente calificados, profissionais com proyecciones e de possibilidades de acesso ao primeiro mundo, isso há, mas estou falando da maioria da população, estou falando do colectivo social, em geral. Então, este sentimento de subvaloración de suas próprias capacidades faz pensar, então, ou se refleja na dificuldade que tem a população panameira ou do jovem panameira meio de poder aspirar a profissões altamente calificadas, a estudiar em universidades que tenham como norte o desenvolvimento do conhecimento na população. Não o desenvolvimento mercantil do conhecimento, mas o desenvolvimento do conhecimento para o efecto de desarrollar um homem distinto que participe com consciência para a construção de seu destino. Então, te pongo um exemplo que há uns anos atrás os professores da Faculdade de Humanidades e da Escola de História tiveram que assistir à Assembleia porque uma ministra de Educación ia eliminar o estudo da História porque consideravam que isso não era necessário para o mercado. Então, se desarticula ou, digamos, se subestiman uma série de elementos importantes para a construção de uma personalidade colectiva forte a niveis ou tratar de diminuir a importância das universidades. Então, se cream estudios médicos, estudios técnicos, estudios para ofícios, mas não para profissões. Então, você tem que dar-se conta de que um país desenvolve em função das profissões, em função do desenvolvimento da ciência, em função do desenvolvimento da tecnologia. Aunque os ofícios são importantes, mas ensinar ofícios a uma grande quantidade, uma grande massa de população jovem de escasos recursos, isso é, digamos, frená-los em sua capacidade de pensar, em sua capacidade de desenvolver, em sua capacidade de criar pensamento abstrato, que são necessárias para desenvolver pensamento científico. Se me olvida a outra, matemáticas, o estudo das matemáticas que cream pensamento abstrato, a filosofia. Por isso que você vê, outra dificuldade que temos é que a população panameia não tem, ou seja, em termos general, não tem amor por a leitura. Então, a leitura é necessária para poder criar pensamento abstrato. É necessária para poder compreender, tomar consciência do que acontece ao redor. Se isso não se tem, então temos uma população que prefere o tangencial, o circunstancial, o fácil, e isso ajuda nos programas tipo jogos, programas distractores, programas de entretenimento e de diversão. Eu sempre digo aos meus estudantes que chega o momento de que é mais fácil com um estudante tomar uma cerveza que ler um bom livro. Isso é parte da consciência de cada indivíduo e do sentido de responsabilidade pessoal e sociedade. superada a disputa direta com os Estados Unidos pelo canal, o Panamá finalmente conquistou a soberania formal e total de seu território, além de se mostrar capaz de administrar o canal com excelência operacional e trazer mais benefícios à sociedade do que todo o período em que esteve sob o controle dos Estados Unidos. Um marco recente também foi a expansão do canal, praticamente um segundo canal, hecho em Panamá, ou seja, sem interferência ou ingerência dos Estados Unidos. Qual a importância simbólica, econômica e política do canal do Panamá hoje? O canal do Panamá em este momento é a maior fonte de ingressos, ou seja, como empresa panameña em la qual a raiz da reversão do canal ao país, ao Panamá, teve um desenvolvimento exponencial. Tive um desenvolvimento no somente em quanto a utilização da região interoceânica em seu conjunto para o efeito do desenvolvimento da economia do país, mas que a ampliação do canal e o próprio funcionamento, agora temos todos um canal mais moderno e estão falando de fazer uma terceira exclusão, mas, em princípio, esta obra feita em Panamá, como tu bem dices, que foi feita por presuposto do próprio canal, o canal do Panamá aporta, está aportando, tu posso dar as últimas cifras que aporta ao país em 2020, é de 1.824 milhões de dólares ao Estado. Ou seja, que há recursos. O problema não é esse, tampouco. O problema é como se distribuiu esse capital, esse dinheiro, na economia do país, no progresso social, condições do bem-estar da população. Aí há diferenças, desigualdades, em base a interesses econômicos, interesses políticos, e também uma figura que aparece também no escenario panameu como um quarto ou como um dos atores fundamentais agora mesmo é a figura da corrupção, a figura das condições de escândalos sociais, escândalos econômicos, escândalos políticos que afetam a imagem que Panamá poderia ter a nível mundial. Mas o canal segue sendo parte de um elemento importante na consciência da população, aunque há setores de população que não lhes interessa isso. Se o canal de Panamá, dentro do tratado do canal, há uma adenda de Conchini, em que os Estados Unidos têm a potência de intervenir no país se o canal de Panamá se vê em peligro. Então, há setores da população que não visualizam isso, pretenden alterar o funcionamento, pretenden criar problemas de malestar ao redor do canal. Movimentos obreros, movimentos sociais que estão dirigidos ao questionamento do canal ou afectá-los. interesses em sua junta directiva são elementos que podem afetar a imagem internacional do canal no mundo. Mas essas são condições ligadas a qualquer processo político existente em qualquer país. São situações que demuestram uma democracia viva, uma democracia também com suas contradicções e seus defeitos, mas o canal de Panamá está muito firmemente enraizado na consciência da população, em seus imaginares sociais também esperam de que em algum momento esses benefícios que te falo de 1.824 milhões de dólares também cheguem a população em assuntos que podem melhorar sua qualidade de vida. Mas são processos complexos, às vezes contradictorios, mas, 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 Panamá tem uma característica e eu escreve em meus livros. A panameia cuesta muitas vezes por as condições que te digo e outras que não te mencionei, mas, ao panameia em geral cuesta em um princípio fazer as coisas como devem ser, por sua improvisação, seus interesses, essa fugacidade, mas, uma vez que o panameia comece a tomar ritmo para a solução de seus problemas, ao final, o faz bem e o faz muito bem. É a dizer, o canal de Panamá em as condições atuales de manejo está muito melhor no manejo da região interoceânica do que os nos nos americanos. Então, a Panamá está, a población panameia cuesta arrancar sobre qualquer problema, mas, no final, o faz bem. Então, eu penso que a história do país tendrá sobresaltos, tendrá problemas com as condições que te digo, uma das é a educação, mas, no final, o panameia tomará as melhores decisões e tomará as melhores conductas para que as coisas saíram adequadamente. Isso estamos vendo com o Covid agora também, problema, ao princípio, mas, a população se organizou, está fazendo as coisas bem, apesar de suas contradicções e problemas, mas, mas, isso é como uma constante na história do nosso país e da consciência colectiva do panameia. Então, eu penso que o canal tem importância simbólica, tem importância política, tem importância econômica, isso está, como dizes você na pergunta, está em a memória afectiva da população. O general Turrijo dizia que o canal é como a religião do povo panameu, mas, se requere uma maior capacidade de liderazgo, liderazgo político, e quando falo de liderazgo político, não me refiro somente aos partidos políticos, me refiro a um que fazer político responsável e científico. Dr. Otávio Tapialú, muito obrigada por o tempo para falar com nós, por suas reflexões que seguramente vão ajudar os brasileiros a compreender melhor a realidade do Panamá, a história do Panamá, conhecer um pouco mais sobre os irmãos panameños. Muito obrigada. E, muito obrigada pela convida.